Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos alunos do sexto ano. Quem está falando é o professor Gilmano. Estamos no PET 3, semana 2. Vamos à correção das atividades, tá bem? Então vamos lá, questão número 1. Lembrar, se for muito rápido aí, você dá uma pausa, tá bom? Explique como o zigoto ou célula ovo é formado. O zigoto é formado pela união de duas outras células. O espermatozoide produzido pelo homem e o óvulo produzido pela mulher. A união do espermatozoide com o óvulo recebe o nome de fecundação. Então o zigoto é formado pela fecundação, que é o encontro entre o espermatozoide e o óvulo. Tá bem? Questão número 2. Marque V para alternativas verdadeiras e F para alternativas falsas. Todos os seres vivos são formados por muitas células. Falso, porque existem seres que têm uma única célula. As células da pele podem ser observadas a olho nu. Eu não vejo as células da minha pele, eu vejo a pele como um todo. Então, falso. Tecidos são formados por reuniões de células. Verdadeiro. O coração é um exemplo de tecido. Falso. O coração é um órgão. O sangue é um exemplo de tecido. Verdadeiro. Verdadeiro, professor? Verdadeiro. São vários tipos de células que formam um tecido. Tecido sanguíneo, inclusive, diga-se de passagem. O estômago é um exemplo de órgão. Verdadeiro. E os órgãos fazem parte de sistemas. Verdadeiro. Tá bom? Pega a resposta aí e manda a bronca. Questão número 3. Observe a figura a seguir. Onde os órgãos estão representados pelas letras A, B, C, D, E e F. E os sistemas pelos números 1, 2, 3. Relacione corretamente os órgãos aos sistemas correspondentes. Primeiro, vamos lá. Aqui nós temos o coração, estômago, pulmão, intestino grosso, intestino delgado e fígado. Nós temos aqui o circulatório, respiratório e digestório. Beleza? Beleza, professor? Então, o coração é do circulatório. O estômago é do outro. Então, nós vamos pegar o 2 primeiro. Respiratório é o pulmão. 2 com C. E o digestório leva o resto. O estômago, o intestino grosso, o intestino delgado e o fígado. Do. Tranquilo? Pega aí, associa, escreve o número 1, letra A, 2, C e o 3, o restante. Tá bom? Então, a gente fica por aqui. Beijo para quem é de beijo. Abraço para quem é de abraço. Deixe seu like no nosso vídeo. Não se esqueça, tá? Inscreva-se no nosso canal se você não é inscrito. Aciona o sininho para receber notificação. Sempre um novo vídeo for lançado no nosso canal. E, no mais, tchau com Deus. Até a próxima.